Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez que eu estou na chácara, hoje é que eu vou estar mostrando para vocês como fazer um cabresto, de maneira simples e fácil esse aqui meu aqui está feito eu vou estar aqui desmanchando e mostrar para vocês todos os detalhes de como fazer um cabresto está tudo pronto eu já fiz um ali para os detalhes que eu vou botar eu já não vi, eu já fiz para o outro eu vou mostrar passo a passo, beleza? apanha aí, primeiramente eu vou desmanchar esse que eu já fiz já está pronto, vocês vão ver como é passo a passo como fazer e vou estar colocando nela ali, para você ver como é que fica aqui é tudo direitinho, vou estar desmanchando geral para desmanchar é mais fácil do que para fazer é isso aí meu avô vocês vão ver como é agora passo a passo como fazer um cabresto pagado para cavalo de maneira simples e fácil aqui, está de tudo bem aqui já tinha feito, agora eu resolvi fazer para você ele é um conhecimento, nós morávamos no sítio era muito complicado fazer um cabresto era muito difícil de fazer agora eu vou estar mostrando para vocês aqui ó uma corda aqui de 4 metros vamos fazer 4 metros aqui nessa corda é a média de milímetros não é 8 milímetros dela primeiramente é só isso aqui ó você vai pegar aqui ó a corda dá uma volta aqui ó na mão uma volta peraí duas voltas lembrando que essa volta aqui pessoal essa daqui de baixo tem que ser maior uma maior e outra menor aqui ó uma maior e outra menor essa ponta aqui ó tem que ficar todas duas iguais tá tudo igual aí o que eu faço segundo passo pegar essa daqui maior pessoal ó dá uma volta empurra dentro dessa menor aqui ó tem a maior e dá uma volta nela assim ó do tipo um X joga dentro dessa outra ó e puxa aqui ó e essa daqui maior você leva para a sua mão de volta ó e essa daqui ficou livre aqui ó tá livre essa vou soltar a grande novamente ó a grande tá aqui dá um X bota dentro da outra pronto primeiro passo é isso ó levantou para cima a pequena tá mais solta a pequena tá do mesmo jeito o que é que você vai fazer? você enfia a mão aqui para o dentro ó para o dentro dela aqui ó e pega essa daqui ó pega é a grande que você pegou na chanta e puxa aqui ó pronto primeira parte já tá feita agora eu vou só acrescentar aqui embaixo você já pode soltar você vai só coisa aqui não que vai pegar o amarrador você vai controlar aqui também o que você quer muito simples e fácil vou dar uma roxadinha aqui ó primeiro passo já tá feito confere aqui embaixo se tá tudo igual se não tiver você dá uma uma folgada na maior e puxa a menor ó puxa a menor puxa a menor até ficar igualzinho mais um pouquinho sempre e fácil só fazer o que é que eu não pode fazer entre a vida eu vou demorar se você não quebra a cabeça fazer um cabrecho uma roxadinha tá tudo igual ó dois pontos ó e aqui ficou o canto de amarrar já vai ser o canto de amarrar aqui ó como ficou aqui vai ser não para amarrar o cabrecho do gado segundo passo pronto aqui ó aqui já tá feito uma laça e agora aí como é que fazer a outra parte não sei se aí mas tá boa ó pessoal você dá um cruz aqui ó vou fazer até aqui ó tá aqui abrindo você faz tipo cruzamento cruzou a porta tipo um X com essas pontas de porta e as pontas de corte de baixo e puxa esse daqui ó tá vendo essa daqui essa duas pontas aqui você leva pra sua mão novamente tá vendo ó levou na minha mão novamente essa daqui continua solta aqui ó continua solta do mesmo jeito o que eu vou fazer eu vou desmancar de novo pra você ver ó tá todas duas pontas abertas e essa aqui tá o cabeça do animal onde vai ser você pega esses duas pontas aqui ó dá um X ó o X tá feito aqui ó o X tá feito e pega aqui ó bota essa aqui no meio essas duas pontas volta pra sua mão de novo com o X feito o X tá feito é o que você faz aqui bota sua mão aqui de novo ó e põe a pulseira aqui ó e manchar e fazer novamente que é pra ficar bem entendida só simples e fácil de fazer ó duas pontas X dentro tá vendo essas duas pontas volta pra sua mão novamente aqui ó faça tipo uma pulseira aqui ó bota a mão por debaixo aqui ó e puxa a tua esponta todinha ó a tua esponta aqui ó puxa ela todinha aqui ó agora é só arrochar aqui ó que ela vai arrochar por dentro só puxar de um lado e do outro que ela vai arrochar não tem simples e fácil aqui ó a brecha já tá feita só vem aí simples e fácil agora vamos tá botando ali na nuvilha nuvilha estrelinha pra ver se deu certo aqui ó igualzinho até mais distante aqui ó bem igualzinho as pontas aqui embaixo tudo igual igualzinho também e esse daqui é o cabrecha beleza agora vamos ali colocar lá no via você vai ver passo a passo também acompanha aí vou colocar agora pessoal vou colocar o cabrecha nessa aqui a nuvilha mas aqui ó o cabrecha dela tá um pouco velho tá tirando aqui o cabrecha dela um pouco folgada né que ela tá crescendo ainda ficou até uns pontos que corta grande tá só 4 metros esse que já incolumizar porque ela ainda vai crescer ainda vamos fazer logo sobrando aqui eu vou mostrar os detalhes como ficou depois de pronto agora vamos tirar esse antigo aqui primeiro pode tá fazendo aí por propriedade no seu terreno né é assim que gostava aqui na roça meu povo tá comigo aqui mordendo aí eu tirei o cabrecha antigo o cabrecha antigo tirei agora eu vou mostrar a vocês como ficou aqui ó cabrecha novo a belezana como ficou bonito aí ó passa a passo vamos fazer o cabrecha tá aí olha a anovilha aqui é carinhosa uma ficou também muito bom pessoal muito bom prática de fazer simples e fácil aí fica ainda bonito olha o animal como fica dá uma presença bonita aí ó daí bem amarradinho com duas cordas é isso daí pessoal olha o esse lá aqui ó bem folgado ó pra não cortar cortar a cabeça dela ó tanto essa como é a anovilha aqui carinhosa aqui quando eu cojei também as cordas também eu sempre deixei com 4 metros só fica um pouco grande é bom com o beijo grande beijo pequeno você pode tá fazendo com 3 metros 3 metros e meio que dá suficiente mas como eu deixei aqui como eles vão crescer aí eu fiz logo assim ó grandão logo olha aqui pessoal estão aqui no coxo estão comendo ó aí eu botei esse daqui botei silagem com cheiro e coisa pra elas comer ó molhada botei esse daqui seco farei de algodão braial com silagem estão comendo aí agora primeira refeição dele né comer ainda o cabrejo pessoal também é bom você fazer assim só porque tem um tem algumas é algumas bondades com o cabrejo feito desse jeito aí você pode regular né pra arrochar pra desafrochar tem a regular já de lado quando o bicho for crescendo você pode afrochar pode ir acorchando se afrochar tem essas bondades aí também beleza vou mostrar aqui um pouco de detalhe pra ela uma situação dessa tá do abração olha o abração dela aí aí pois é isso papo quem gostou do vídeo aí olha o abração dessa também só que essa não tá amogada essa daqui tem jeito de ser mais boa do leite que ela aí ó ela tá comendo ali um olhada com o filho é isso aí quem gostou do vídeo dá aquele joinha se inscreva no canal faça seus comentários que acharam a ideia de cair que vai ajudar você a fazer um cabrejo aí pra sua pra sua futura criação fiquem todos com Deus até o próximo e pronto valeu meu povo